Toda mulher sonha em matar o marido. Eu também tive esse devaneio. Mas ele se tornou uma determinação realista. Caralho. Foi durante um café da manhã que eu propus a nossa separação. Ele disse que tudo bem, você não vai levar um tostão, vai comer o pão que o diabo amassou, eu não tenho bens, esse apartamento é alugado e o dinheiro está todo numa conta secreta, num paraíso fiscal. Você sabe o que é paraíso fiscal? Claro que não sabe, você não sabe merda nenhuma, é uma idiota. Eu respondi que eu ia à polícia contar tudo. E ele teve um ataque de riso e disse, você é mesmo uma imbecil. Fiquei olhando ele comer os seus ovos com bacon. Todo marido canalha come ovos com bacon. Depois que ele limpou a boca, eu pedi humildemente dinheiro para ir ao salão. Porque eu estava virando uma velha. Ele me disse, hoje eu não te dou um tostão para você aprender a não me fazer ameaças. A gente se vinga de um marido desses? Não é tirando dinheiro da carteira, nem inventando falsas despesas de mercado, nem arranjando um amante como todas fazem. Só há uma retaliação a fazer numa situação dessas. Um marido desses tem que ser morto. Não em sonho, na vida real. À noite ele me chegou com um papelzinho, a fim de ajudar você a fazer a sua denúncia para a Receita Federal e não para a polícia, sua palerma. Eu quero te dar uma lista completa, em ordem alfabética, dos paraísos fiscais existentes. Como toda mulher casada, eu vivo tomando remédio aos montes para aliviar a minha insuportável carga de frustrações. Vale um Dormonide, Lexotan, Rivotril, Rofinol, Passalix e tal. Toda noite meu marido toma uma garrafa de vinho atinto. E sou eu quem faz tudo. Quem abre e serve o vinho. Meu Dormonide é de 15 miligramas. Peguei seis comprimidos e dissolvi na garrafa. Pouco depois ele desmaiou. Ai, que trabalheira. Arrastar aquele corpo enxudioso até a varanda, ele era pesado. Os ovos com bacon, os queijos franceses, os embutidos, as tortas, os patês engordavam até um tísico. Depois eu fui ao espelho, ensaiar a história que eu ia contar para o seu delegado. Seu delegado, isso aconteceu mês passado com o morador do 1201. Ele também era viciado em entorpecentes e também costumava misturar álcool com calmantes e ele provavelmente também foi empurrado pela esposa. Mas isso eu não ia contar, né? Canalha!